oi pessoal estou aqui gravando mais um vídeo para o meu canal hoje eu vou fazer um licor de higiene papo para quem não conhece higiene papo este é o pé de higiene papo enorme 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 vou fazer o licor de higiene papo para mostrar para vocês vou passar a receita o passo a passo da receita do licor de higiene papo vamos lá pessoal vamos lá na receita vamos lá pessoal eu não gravei o passo a passo mas eu vou explicar para vocês como eu fiz olha o licor eu peguei oito higiene papo maduro lavei escasquei cortei aqui no higiene papo aqui no meio essa lista aqui ó essa lista aqui do meio é uma lixa eu tirei toda essa lixa eu só aproveitei essa parte aqui ó a semente eu joguei toda fora eu só aproveitei a polpa a semente eu joguei fora tirei a lixa porque essa lixa faz o seu licor amargar muito fácil de fazer oito higiene papo lavei casquei tirei a lixa piquei coloquei na panela de pressão para oito higiene papo para oito higiene papo eu coloquei dois litros de água eu coloquei um copo e meio de açúcar meio copo eu teimei fiz um melado para dar a cor para dar uma cor mais bonita no seu licor você faça isso aí eu cozinhei na panela de pressão coei no escorredor de macarrão passei no pano de prato limpinho coei no pano de prato limpinho deu essa quantidade de licor eu coloquei dois copos de cachaça eu coloquei dois copos americano de velho bairro a cachaça pessoal vocês colocam a gosto vocês quiserem mais fraco coloca menos cachaça tá bom é bom é bom em fazendo e por van aí nós estávamos em quatro pessoas aqui chegamos à conclusão que dois copos americano ficou de cachaça ficou excelente mas isso aí é muito a gosto o açúcar também eu coloquei um copo e meio se vocês acharam que tem que colocar mais coloca mais se achar que é menos coloca menos tá bom pessoal ficou muito gostoso no licor licor de higiene papo tchau pessoal tchau 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 tchau